A gente é muito so fã, apesar de você ter jogado no Palmeiras. Um dia pretende voltar? Isso aí. Só pra saber. Sim. No Palmeiras? Pretende finalizar lá. Ah, mano, a conexão é muito forte. Ah, deve ser. É muito forte. É igual tipo o Malco com o Corinthians, pô. O Malco. O Arana com o Corinthians. É, o Arana tá onde? No Galo. Falei merda, né? Não, é porque o Corinthians tá fraco de dinheiro. Mas o Malco, você acha que o Malco? O Malco voltou, o Corinthians. Você acha que o Malco voltou pro Palmeiras? Sei lá, eu confio em ninguém. Mas você... Eu não confio em ninguém, meu irmão. Mas você pretende voltar pro Palmeiras? Ah, pretendo. 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 Óbvio que, tipo, muito depende dos próximos anos, de como vai ser. Mas tem uma carreira toda, pelo menos. Exato, mas pretendo sim. Eu tenho uma conexão muito forte. Assisto e camisa. E, pô, lançou camisa, Palmeiras? Tem algumas me devendo já, né? Ah, sim, sim. Você pede? Ah, eu peço. Eu pego. Eu tenho contato ainda com o mano que tá uma coisa da rouparia. Eu tenho contato ainda com o mano que tá uma coisa da rouparia. Eu tenho contato ainda com o mano que tá uma coisa da rouparia. Eu tenho contato ainda com o mano que tá uma coisa da rouparia. Eu tenho contato ainda com o mano que tá uma coisa da rouparia. Eu tenho contato ainda com o mano que tá uma coisa da rouparia. Eu tenho contato ainda com o mano que tá uma coisa da rouparia. Eu tenho contato ainda com o mano que tá uma coisa da rouparia. Eu tenho contato ainda com o mano que tá uma coisa da rouparia. Eu tenho contato ainda com o mano que tá uma coisa da rouparia. Eu tenho contato ainda com o mano que tá uma coisa da rouparia. Eu tenho contato ainda com o mano que tá uma coisa da rouparia. Eu tenho contato ainda com o mano que tá uma coisa da rouparia. Obrigado.